Os idosos beneficiados do benefício de prestação continuada, o BPC, podem ter isenção para adquirir em moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida. Notícia boa, né? Nós vamos entender melhor esse assunto com a nossa repórter Bruna Leão, que traz detalhes para a gente. Vamos conferir. Idosos com mais de 65 anos, beneficiários do BPC ou do Bolsa Família, agora terão direito à isenção das parcelas de moradia do Minha Casa Minha Vida. Quem traz mais informações sobre como vai funcionar esse novo projeto é o presidente do CRM Piauí, Pedro Nogueira. Vamos ouvir o que ele disse. Esclarecendo já de início, Minha Casa Minha Vida é um programa de Estado que beneficia as pessoas mais necessitadas no acesso à moradia. Nós temos alguns direitos básicos de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer sociedade, de qualquer situação, que é a alimentação, moradia, a saúde e a educação. E a moradia inclusa, nós temos um programa do Governo Federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que auxilia as pessoas mais necessitadas a adquirir seu imóvel. E dentro dessa perspectiva, nós temos também uma situação mais especial ainda, que são pessoas que têm acesso à Minha Casa Minha Vida, mas realmente não têm condição de pagar uma parcela da sua aquisição imobiliária. E, obviamente, os beneficiários do BPC são pessoas que são necessitadas e tiveram essa situação especial a partir de setembro do ano passado, desde 2023, final de 2023, quem é beneficiário do BPC, que tem uma casa recebida do governo, no programa FDS ou FAR, e, eventualmente, pagava essa parcela ou paga a parcela do seu imóvel, ela poderá solicitar a gratuidade nesse pagamento. O BPC não é uma previdência, uma aposentadoria pública, mas um benefício concedido às pessoas mais necessitadas, que são idosos com 65 anos, que não têm a renda pessoal ou familiar e também pessoas de qualquer idade com deficiência. E, obviamente, essas pessoas podem solicitar a gratuidade do Minha Casa Minha Vida desses imóveis recebidos pelo Governo Federal. Não é o Minha Casa Minha Vida financiado, aquele que a pessoa compra a casa do Minha Casa Minha Vida ou recebe um subsídio do Governo, mas a situação do Faixa 1, em que ele recebeu através de um sorteio e paga uma parcela mínima de R$ 80, R$ 120, é mais ou menos essa média, ele poderá solicitar a gratuidade. Esclarei isso um pouco mais também. Além dos beneficiários do BPC, as pessoas que recebem Bolsa Família também têm essa mesma função.